Olha o presente que eu ganhei da Supercell do Clash Royale neste final de ano, rapaziada. Eu quero saber se você também ganhou este presente ou está vendo aqui do lado, cara. Na hora que eu vi aquilo lá, eu fiquei maluco e abrimos e veio o Mardo Elétrico, cara. Que burro, dá zero pra ele. Não tem como não ser da hora. O Mardo Elétrico aqui no Clash Royale na faixa de graça de prêmio de final de ano. Mas não vai ficar por aí só. Vamos ver o que eu vou ganhar também, rapaziada. E já estamos na minha outra conta, na conta secundária. Aquela foi na conta principal. O Mardo está quase, está no caminho de ir para o nível máximo. Mas ainda está longe, ainda faltam 18, rapaziada. Bom, mas vamos ver aqui nesta conta secundária, porque hoje o negócio vai ser da hora. Vamos abrir aí alguns baús pra ver se a gente consegue uma lendária da hora aqui, rapaziada. Duas lendárias garantidas. Duas lendárias garantidas, mano. Vamos fazer o seguinte. Antes de eu abrir aqui este baú, vamos aqui abrir este baú de ouro que está aqui disponível. Vamos lá. Ouro, também tem Cavaleiro. E Barbaros Elite. Torre Inferno. E a última peca, mano. Pecona, mano. Pecona, boa. Beleza. Estamos aqui, ó. Completando o baú do clã ainda. Essa conta aqui, inclusive, ontem na madruga eu joguei e também fechei o desafio. Também com aquele mesmo deck, aquele deck aéreo que eu trouxe pra vocês ontem, rapaziada. Então, quer saber como fechar? Não fechou ainda? Corre lá que dá tempo de fechar ainda, hein, cara. Está aqui no vídeo de ontem, mano. Então, é o seguinte, rapaziada. Vamos lá. Vamos, então, agora para a abertura, rapaz. Ah, só falando aí, ó. Olha como eu subi de nível nessa conta aqui. Já estou com 3,539. Estou chegando, ó. Cheguei a 3,569. Eu estou chegando aí. Vou subir para a Arena Lendária. E vou deixar ele acima aí dos 4 mil. Para poder abrir aqueles baús de estratégia muito top também. Mas, cara. Ah, este é o deck que eu estou utilizando para isso, rapaziada. Então, se você quer que o Piá quer subir, este deck está no meta e está muito forte, rapaziada. Quem falou aí que golem não é bom? O golem está no meta, molecote. Vamos lá. Vamos, então, abrir aí uns baús. Eu estou com 5.890 gemas e 200 mil em ouro. Neste aqui, vamos gastar aí as gemas, né. Vamos gastar as gemas. Bom, vamos aí abrir aqui dois baús do Rei Lendário. Vamos abrir o primeiro. Vamos abrir o primeiro e vamos ver o que a gente abre. Se é baú do Rei Lendário, se não é. Vamos lá. Tem uma Lendária garantida. Então, bora lá. 2.500 gemas. 1, 2, 3 e... Foi, rapaziada. Vamos que vamos. 4.100 de ouro. Mas, agora lá. Zap ou canhão? Nem dúvida. Zap, molecote. Nem dúvida, mano. Nem dúvida. Vamos lá. Mais uma aqui. Mais uma escolha. Temos guardas ou o Tornado. Vamos de guardas, que o guarda está zica da balada, mano. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Mais uma escolha. Cavaleiro ou Esqueletinho? Nem penso, mano. Nem penso, molecote. Cavaleiro na hora, né, mano? Vamos lá. A quarta carta aqui. A quarta para finalizar, né? Falta um 4. Lápide ou Cabana de Bárbaros? Vamos de lápide. Vamos de lápide. Essa aqui nem liguei porque eu ia escolher. Vamos lá. Mais uma. Carrinho de canhão ou Fúria? O que você acha? O que você acha? É óbvio. Carrinho de canhão. Carrinho de canhão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Golem. 11 golem, mano. 11 golem, mano. 11 golem ou 11 lançadores. O que você acha que eu vou escolher? É óbvio que eu vou escolher o golem, rapaziada. 11 golems. Quase voltando para o nível 6, mano. Caraca, para você ter ideia da minha conta principal, o golem é nível 7. Acabou de ir para o nível 7. Esse aqui, ó, está indo para o nível 6, mano. Que doideira, mano. A minha conta secundária é quase melhor do que a conta principal nessa carta. E vamos escolher a lendária. Duas lendárias. Essa é a chance de escolher uma carta lendária da hora, mano. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Foi! Vamos, vamos, vamos. Carta lendária da hora, da hora. Bruce Sombria. Bruce Sombria. Mago Elétrico ou Lenhador, mano. Mago Elétrico, Brad's Bloquear ou Lenhador. Para melhorar a cara. Eu vou ter que desbloquear a carta, né, mano. Porque eu não tenho ainda o Mago Elétrico. Seria muito bom em várias estratégias. O Mago Elétrico, ele é muito importante. Então, Mago Elétrico, vem para o papai, rapaziada. Vem para o papai. Boa, molecote. Ganhamos o Mago Elétrico. Mano, esse baú eu adorei, rapaziada. Adorei. Gostei mesmo. Gostei mesmo. Já liberamos aqui, ó. O Mago Elétrico, molecote. Muito bom, hein. Muito bom mesmo. Cara, top demais. Vamos lá, vamos abrir aqui. Eu ia abrir até o baú da sorte diária, mas, mano, não tem uma coisa que me agrade tanto aqui não, viu, mano. Porque, ó, tem isso daqui, cara. Mas essas cartas não me agradam tanto. Eu não uso tanto. Então, vamos mais um baú do Rei Lendário. Vamos mais um, mano. Dois e quinhentos. Foi. Vamos lá. Ouro mais... Ouro mais... Mano, mano. Gigante Real ou Arqueiras. Doze. Vou de Arqueiras, moleque. Vou de Arqueiras, mano. Vamos lá. Seis cartas ainda. Servos ou Tesla. Servos, moleque. Servos. Ainda mais que eu vou deixar quase próximo pra evoluir ele aí. Vamos lá. Mais um aqui. Cavaleiro ou Esqueletinhos. Vamos de Cavaleiro de novo. Vou deixando ele bem próximo de evoluir pro nível 10. Quatro cartas ainda. Vamos que vamos. Foi. Coletor ou Cura. Vamos de Coletor, né, rapaziada. Não quero nem saber se tomou Nerf ou não. Vamos lá. Agora uma carta lendária. Não, não. Ainda não. Ainda não. Cabana ou Gigante. Mano, Gigante nem pensar, mano. Nem penso na escolha, mano. É gigante, mano. Vamos lá. Próxima carta é a carta épica aí. Bora lá. Pecão podia ser Golem, mano. Podia ser Golem, mano. Mano, 22 venenos ou 22 pecas. Cara, a peca tá animal, mano. Eu não tenho como não deixar 22 pecas. Porque, cara, vai pra 41 e fica muito bom a ideia pra próximo nível, né, mano. Então, são mais 22 peconas, mano. E agora vamos torcer pra desbloquear uma carta nova ou melhorar uma bruxa sombria. De repente, que é muito interessante. Vamos que vamos. 1, 2, 3 e... Fora! Vamos, 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 bruxa sombria. Vamos, bruxa sombria. Vamos, bruxa sombria. Nossa, mano. Que troll, mano. Que troll, mano. As duas estão no começo, estão no nível 2. Indo pro nível 3, mas ainda no começo, mano. Então, cara. Eu vou de... Dragão Infernal, mano. Eu vou de Dragão Infernal, mano. Eu vou de Dragão Infernal porque ele tá muito forte, realmente. E já que é pra escolher uma, vamos de Dragão Infernal. O tronco, pra mim, por exemplo, é... Eu posso pensar que não faz tanta diferença o nível do... Do... Do tronco. Bom, vamos lá. Vamos escolher aqui um baú do Relâmpago. Vamos abrir um baú do Relâmpago. Hoje é bauzeira, mano. Hoje é bauzeira. Feliz Ano Novo pra todo mundo aí. Um feliz Ano Novo pra todos. Que você passe com muita alegria. E que seu próximo ano seja maravilhoso, cara. Tenho fé que a gente vai bater 1 milhão de inscritos no ano que vem, mano. No ano que vem. Vamos lá. Vamos torcer. E se inscreve no canal. Se inscreve no canal agora mesmo. Se você não é inscrito, deixa aquele like pra fortalecer. Porque é muito importante, cara. Deixa o like que é muito importante. Vamos lá. Próxima carta aí. Arqueiras. 99 arqueiras. 20 mosqueteiras. Ó, tá bom por enquanto, hein. Ou 2 guardas. Mano, eu vou trocar o guardas, eu acho, hein, mano. Vamos de guardas. Vamos de guardas. 2 executor. Agora temos mosqueteira. Ou arqueiras. Vou trocar arqueiras, mano. Vamos ver o que vai vir. Vamos. Goblinzinhos. Goblinzinhos quase indo pro nível 11, mano. Eu vou deixar assim. Eu vou deixar assim, mano. Pulamos. Ganhamos aí. Conseguimos essas cartas. E vamos abrir mais um, mano. Mais um, mano. Mais um. Vamos lá. Ouro. Temos espírito de gelo que eu vou trocar. Eletrocutadores, mano. E a próxima carta, gelo. Eu vou trocar gelo também, mano. Eu vou trocar gelo também. Cara, eu vou trocar antes o gelo, mano. Antes o gelo. Esqueletão. Eu não quero esqueletão, mano. Eu não quero esqueletão. Tornado, mano. Eu não quero tornado, mano. Vamos lá. Balão. Cara, balão. Balão é bom. Vamos trocar o espírito de gelo. Arqueiras. Temos mais uma, mano. Se vier uma coisa ruim aí, complica, né, mano. Vamos lá. Mais uma. Ai, mano. Não tem como desfazer não, mano. Não tem como desfazer não, mano. Meu Deus. Vamos lá. Último baú do relâmpago. E essa tem que vir boa, mano. Vamos lá. Primeira carta, gangue de goblins. Cara, essa eu não vou trocar. Corredor. Essa eu também não vou trocar. E a outra carta é peca, mano. Caraca, mano. Pecão. E agora, hein? E agora, mano? Cara, eu não vou trocar nada. Eu não vou ter coragem de trocar peca, mano. Eu não vou ter coragem de trocar peca. Corredor sem chance. Gangue de goblins também não, mano. Então, cara, eu não vou conseguir trocar peca, mano. Ficou a peca mesmo. Nós trocamos a peca. Ficamos com 220 mil em ouro. Se você quer ver a abertura, o primeiro vídeo do canal no ano novo, eu vou abrir esses 220... Vou abrir, não. Vou upar as cartas com 220 mil em ouro. Eu vou zerar o ouro. Será que é possível? O que vocês acham? Querem isso? Então, se inscreve no canal, deixa o seu like. Não esquece. É nóis. Feliz ano novo. Tamo junto, rapaziada. Ah, ah, ah. É o seguinte, mano. Corre agora. Corre agora lá no Instagram. E segue no Instagram porque eu vou liberar um gift card de novo pra vocês lá, beleza? É isso aí. Um gift card de novo pra vocês lá no Instagram. Meu Instagram tá passando aqui embaixo. Tamo junto. Um abraço. É nóis. Fui! Pai! 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 Pai!